Eu estou sempre esperando pelo amor chegar Quero só ver quando é que ele vem me buscar Por uma porta secreta, espelho de cristal Se voa lá pelo ar, se vem lá pelo mar Você não me pega, vê se me encanta Vê se não arrega, vê se me encontra Para mim já chega, eu já me entrego A brincadeira quer se... Vem me pegar Você tá me procurando, eu não tô mais ali Eu fiquei tão transparente, desapareci Você está muito quente, eu estou bem aqui Acreditando ou não, sou um camaleão Você não me pega, vê se me encanta Vê se não arrega, vê se me encontra Para mim já chega, eu já me entrego A brincadeira quer se... Vê se não esquece Eu estou sempre esperando pelo amor Esperando pelo amor chegar Quero só ver quando é que ele vem me buscar Por uma porta secreta, espelho de cristal Se voa lá pelo ar, se vem lá pelo mar Eu estou sempre esperando pelo amor chegar Quero só ver quando é que ele vem me buscar Por uma porta secreta, espelho de cristal Se voa lá pelo ar, se vem lá pelo mar Eu estou sempre esperando pelo amor chegar Quero só ver quando é que ele vem me buscar